A quantidade de motos tem sido roubadas, tomadas de assalto aqui no Iguatú, Tieto Henrique, preocupante isso. Pois é, Paulo, mas os casos que vamos trazer aqui, Paulinho, na verdade o caso em específico foi um furto, né? Um furto de uma motocicleta em frente a uma instituição de ensino aqui da cidade de Iguatú, como mostra aí nas imagens da tela da rede social de quem nos assiste. Isso bem cedo, viu, Paulinho? Ontem, por volta de oito horas, um homem passa inicialmente, a gente identifica o veículo que pretende furtar, sobe em cima da moto e parece ter uma chave, né, Paulinho? Uma chave até mesmo que consegue ligar esta motocicleta e faz todo o trajeto aí como se dono fosse, proprietário fosse desta motocicleta modelo Honda Bros, placa OCR9437. Até a população aí, na verdade, os proprietários desta motocicleta pedem que mais informações sejam divulgadas aí através do telefone DDD 889-9780-2517 para mais informações. A moto em questão é essa que está na tela da rede social de quem nos assiste, viu, Paulinho?